Por que trabalhar o livro Suave Aroma dos Campos de Lavanda em sala de aula? Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é César Obeidi e eu sou autor de dezenas de livros para jovens e crianças e entre eles está o livro Suave Aroma dos Campos de Lavanda, é um romance juvenil, publicado pela Editora do Brasil e belíssimamente ilustrado pela Érica Lourenço. Olha, tem ilustrações bem bacanas. Claro que, meu amigo, minha amiga, o que eu vou dizer aqui não é limitado à experiência da leitura. Quando a gente lê um livro, ele tem um campo de expansão muito maior do que eu vou dizer aqui, mas é a tentativa do autor para que você, professor, professora ou coordenador de algum grupo de jovens, tenha o interesse ou a motivação de levar essa obra para a discussão com o teu grupo. Então, sabendo que não quero limitar o universo do livro, que a experiência da leitura é sempre muito maior do que qualquer pessoa falando, inclusive o próprio autor, mas é uma tentativa de ajudá-lo a conhecer um pouco mais a história. Quem sabe você se interesse em ler o livro e depois, futuramente, trabalhá-lo com o teu grupo. Primeira coisa, parece óbvia, meus amigos, minhas amigas, mas é muito importante. É uma boa história. É uma história ágil, uma narrativa envolvente. Quando o leitor começa a ler, ele tem vontade de saber o que vai acontecer na página seguinte. Então, é uma leitura que prende muito a atenção. A carga dramática, o segundo ponto, a carga dramática que recai sobre a protagonista, a Joyce, é muito grande. Ela se descobre com a doença celíaca, ela perde os pais num acidente de carro. Enfim, aí a vida dela vai de ponta cabeça. E alguém pode falar, poxa, e depois ela descobre uma outra doença ainda. Alguém pode falar, mas não é muita coisa para uma jovem passar? Ah, mas se observarmos bem, nada do que aconteceu com ela, ela gostou. Mas ela se vê obrigada a conviver com tudo aquilo. O que acontece quando uma pessoa tem na sua frente uma situação que ela não gosta? Ela tem alguns caminhos de escolher conviver com isso. E a Joyce escolhe um caminho com muita responsabilidade, com muita maturidade, um enfrentamento muito bonito dessa jovem com essa responsabilidade que aparece para ela. sem usar nenhum tipo de violência gratuita. Porque também hoje é muito comum a referência que nós temos da violência gratuita. É como se a violência gratuita resolvesse tudo. E no caso do livro, as personagens todas são convidadas a ficar com esse sentimento de incômodo, de desconforto, até que a situação vá se resolvendo. Isso aqui é para qualquer livro, mas nesse também, né? A literatura é um caminho maravilhoso para que o jovem, ou o leitor, seja ele quem for, criança, jovem ou adulto, consiga se expressar. Quando a gente lê uma obra literária, na relação espelho com as emoções do personagem, a gente vive tudo aquilo. A nossa experiência emocional se expande, a nossa consciência se expande. Então, ler livro é uma grande viagem e que é recomendável a todo mundo. No livro tem claramente a questão do bullying, sem dúvida alguma. Bullying não é qualquer brincadeirinha, não é qualquer desavença entre colegas de escola, não. O bullying tem que ter intenção de ridicularizar. Ele é feito com intenção, ele é proposital. O bullying tem que ter plateia, audiência, ou real ou virtual, não importa. Mas tem que ter gente para aprovar, para dar risada e tal. E tem que ter a diferença, o desequilíbrio da relação de poder. Tudo isso que caracteriza o ato do bullying tem no livro. A Emily faz tudo isso com a Joyce. Ridiculariza, menospreza. É claro que ela fala que é brincadeira. Mas, de alguma maneira, a gente precisa entender e a gente vai vendo durante a leitura quais são os motivos, isso é feito sem julgamento, sem moralismo, quais são os motivos que levaram Emily a cometer esses atos de bullying com a Joyce. Essa é a maravilha da literatura. Sem querer dizer o que é certo ou errado, o que é sim, o que é não, o que pode ou não pode, ela nos dá uma situação, um problema, e a gente aprende a lidar com isso de uma maneira muito mais madura. Outra coisa bem interessante que eu acho no livro é a diferença de cenário. O livro se passa numa cidade, numa periferia, numa cidade grande, e também tem referência, e em determinado momento muitos personagens vão a um grande sítio onde tem campos de lavanda. E essa figura da avó da Joyce, que é quem coordena esse sítio, que quando ela fica doente vem morar na cidade pequena, então ela traz todo esse universo das plantas, dos temperos, dos aromas, para a pequena casa da periferia, com um pequeno quintal. Então trazendo um pouco dessa relação da natureza. E o quanto que a cidade também manda sensações para o campo e o vice-versa. Eu acho que essa diferença de cenários traz uma agilidade na narrativa e a gente começar a ver de que maneira as pessoas vivem, tanto num canto e quanto no outro, de diferente e de igual também, porque afinal somos todos seres humanos. Por que lavanda? Me perguntam muito, né? Todo mundo sabe que quando a gente está um pouco ansioso, está com insônia, bota umas gotinhas de óleo essencial de lavanda no travesseiro, a gente dorme melhor. Quem pode, pega um galinho de lavanda, esfrega, cheira, a gente se acalma. Então a lavanda traz o conforto. Eu particularmente tenho lavanda aqui em casa, eu gosto muito. E a lavanda traz um conforto para tantos problemas que a Joyce vem vivendo ao longo do livro. Outra coisa bem legal também que traz a questão das redes sociais, a Emily descobre a doença celíaca da Joyce na própria rede social dela. Como? Se elas não eram amigas na rede social. A Emily criou um perfil falso, pediu amizade, e a Joyce, na sua carência de querer ter muito amigo, não fez nenhum tipo de pesquisa, aceitou a amizade. Ela só vai descobrir isso no final do livro. Então também mostra um pouco dessa realidade das redes sociais e novas formas de alimentação. Hoje, quantos e quantos jovens ou adultos ou crianças não têm restrição à lactose, à doença celíaca, entre tantas outras formas de restrição alimentar por doença ou por opção. Então também mostra uma personagem com uma restrição alimentar. Como eu disse no começo do vídeo, eu não quero restringir a experiência da leitura do livro ao que eu estou falando aqui, mas eu espero ter ajudado vocês a terem o interesse em conhecer mais o livro. Então, se você gostou do vídeo, bate o sininho, compartilhe aí para que mais pessoas possam conhecer o livro Suave Aroma dos Campos de Lavanda. Um grande beijo, meu amigo, um grande beijo, minha amiga, e como sempre, viva a literatura brasileira! Terminando o vídeo. Obrigado.